Autoriza o árbitro, bola rolando no Allianz Stadium em Turim, bola rolando para Juventus e Sassuolo Rebote do Danilo, meteu um balão para Canhota, ajeita na coxa, Paulo de bala, fatiou para a área Cristiano Passa para fora, saiu mal o concílio Cristiano Ronaldo, ele ganha do goleiro que pode usar as mãos O Asi abre o placar no Allianz Stadium, Cristiano Ronaldo, autoriza o árbitro, bola rolando para a etapa final no Allianz Stadium em Turim Foi uma entrada um pouquinho mais dura também do Obiang, nossa essa aí, cara, chegou a torcer, olha só, no detalhe Vai anular o amarelo, nem anulou o amarelo, é, mas vai anular, vai mostrar o cartão vermelho direto Já ajeitou o francês, rabiou para o Cristiano, deu rebote e Danilo Gol da Juventus Um balaço do Danilo Defrael, bateu para o gol Gol Do Sassuolo Defrael Time valente, com um homem a menos Para o Kulusevski na entrada da área Kulusevski que bola, Cristiano Ronaldo com o cílio gigantesco O Ramsey saiu, Cristiano Ronaldo, que chance, perdeu o robozão Agora ajeitada no Rabiô, Cristiano Ronaldo deixou passar, fra bota, cruzamento, rasteiro Gol Gol Romsey É da Juventus Para desafogar Para tirar o peso Vem Cristiano Ronaldo, invadiu a área para matar o jogo Cristiano Ronaldo Gol Da Juventus Não parecia a noite dele Está voando na temporada Perguntou se a posição era boa Grande vitória da Juventus Com direito a risinho do Cristiano Ronaldo nessa saída de campo Música Música Música